De nosso quadro Fala Comunidade, estamos passando hoje aqui pela Agropecuária Tradição. A Agropecuária Tradição que hoje abre suas portas aqui em Guarani das Missões, bem em frente ao clube, bem na esquina da rua Boa Vista com a rua São Lourenço. Boa Vista com São Lourenço, Agropecuária Tradição abre suas portas hoje aqui em Guarani das Missões. E nós vamos conversar agora com o veterinário, o veterinário Rafael, que é o encarregado. Olá Rafael, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Rafael, parabéns pelo investimento em Guarani das Missões. E os produtos que tem a oferecer hoje, principalmente eu sei que tu é veterinário, trata mais com animais, cavalos e também outros animais, que tem a oferecer hoje na Agropecuária. É, na verdade assim, igual o senhor falou, eu trabalho mais na parte de cavalo, tá? Mas aqui a gente tem de tudo. É, a nossa forte é a ração puro trato, né? Cavalo tem duas variedades, aí tem tudo pra gado, gado de leite, gado de corte, suíno, aves, codorna, coelho, né? Temos o milho-grão, tem quirera, tem farelo, toda a linha de medicamentos também, né? Uma parte de ferragem. Ah, essa é a parte de ferragem? Isso, tem alguma coisa de ferragem, né? E essa é a parte de flores também, que agora até a primeira semana tá meio... Tá iniciando, né? É, tá iniciando, então o caminhão a gente tinha passado. Aham. É, cachorro e gato, então a gente tem mais variado, não só puro trato, né? Sim. É, tem outras marcas também, né? E aí a gente convida todo o pessoal pra mim aqui conhecer. Tem parte de cuia, de faca, de bomba, né? Tudo isso a gente vai trabalhar. Certo, então hoje é a inauguração oficial, então, da... Isso. ...a do pecuário. Qual é o... Tu trata exclusivamente, então, da ração para cavalos com puro trato, né? Isso, ração para cavalos, puro trato. Isso, beleza. E continua atendendo, então, aqui em Guadalha de São Paulo, a gente vai atender como veterinário também, no caso, se estiver na cidade, no caso. Atendemos também. E tu tem também, assim, no caso, pra animais, pra cavalos, se precisar desse medicamento, também tem? Temos. Tem também. Temos tudo. Beleza. Linha de medicamento, de suplemento, né? Pro pessoal do Bivino de Leite, a gente vai oferecer também as vacinas de brucellose, nas novilhas, né? Ah, certo. Por isso a gente vai oferecer. Ah, então, brucellose, se precisar da vacina, tá com o que tem aqui. Brucellose a gente tem aqui, raiva a gente tem, carbuncle a gente tem. Beleza. Temos vacina pra tudo aqui. Eu achei interessante, assim, Rafael, que você é veterinário. Então, assim, numa pecuária com veterinário, facilita mais, né? O cara, o atendimento também, o conhecimento técnico, né? Do produto. É, assim, ó, eu não vou conseguir estar direto, direto aqui, né? Mas as gurias estão bem instruídas, têm um bom conhecimento também, né? E aí, qualquer coisa, elas me ligam também e a gente dá jeito. Tá, beleza. Sucesso, então. Esse é o veterinário, então, Rafael, que hoje inicia seu empreendimento aqui em Guadalhães na rua São Lourenço, com a rua Boa Vista, bem em frente ao clube. E nós registramos, então, dentro do nosso quadro Fala Comunidade.